Primeiro, irmãos, meu pai, Senhor, que eu agradeço a Deus, meu pai, Senhor, pela vontade de Deus e de seu amor, que ele tem tido para qualquer coisa. Pois, grande tem sido a vitória do Senhor, pois eu passei na luta, ali longe dela, né, esperando que eu viesse perto com ela, né, alguns dias. E graças a Deus que o Senhor me concedeu a essa oportunidade, e a oportunidade de estar aqui até hoje, né, vai com ela, né, dando uma luta para ela, né, eu louco a Deus, o Senhor tem me abençoado, tem me dado a minha saúde, para que eu possa estar inspirando a minha filha. Louvado, Senhor, que eu agradeço pela vida dela, porque a minha filha tem passado a luta, é grande, mas o Senhor disse com ela todos os dias a vida dela, e vai continuar, sim. Eu quero ler no Salmo 46, que diz assim, Deus é o nosso refúgio, e nós somos fortalecidos presentes, bem presentes, com o povo bem presente, na hora da angústia. Louvado seja Deus, e muitas angústias de a minha vida de passado, porque o Senhor tem sido presente. Louvado seja Deus, e muitas angústias de a minha filha, e muitas angústias de a minha filha. Louvado seja Deus, e muitas angústias de a minha filha. Louvado seja Deus, e muitas angústias de a minha filha. Louvado seja Deus, e muitas angústias de a minha filha. Louvado seja Deus, e muitas angústias de a minha filha. Louvado seja Deus, e muitas angústias de a minha filha. Parabéns, parabéns a você Com muito carinho e calor Seus caminhos sempre serão guardados E criados pela mão do Senhor Quero agradecer a todas Que tenha amado ele, orado por ela Que o Senhor continue abençoado a cada um Amém